Salve galera, JuSubZen na área, trazendo aí mais um vídeo para o canal Tutodons, e no vídeo de hoje estarei ensinando para vocês a como resolver o problema da barra de tarefa simplesmente desaparecer, ou ficar tudo preto como está aqui, beleza? Para isso é bem simples, você vai segurar a tecla CTRL mais SHIFT e vai dar um clique em ESC, vai abrir o gerenciador de tarefas, você vai vir aqui em cima em arquivo, executar nova tarefa e vai digitar esse comando aí que está aparecendo na tela, beleza? Digitou o comando, tem que ser certinho, do jeito que está aí, explorer.exe e vai dar um OK. Feito isso, vai voltar a barra de tarefa, e se ficou tudo escuro, vai voltar ao normal. Agora, se a sua barra de tarefa está simplesmente desaparecendo, você vai dar um clique aqui sobre ela, botão direito em cima, configurações, vai abrir o menu de configurações da barra de tarefa. Provavelmente, o seu vai estar aqui, ocultar automaticamente barra de tarefa. Veja, quando eu chego com a setinha do mouse, ela volta. Então, você vai desmarcar, desabilitar isso. Pronto, feito isso, ela vai ficar aqui permanentemente, ok? É isso aí, pessoal. O vídeo foi bem curtinho, foi só para isso mesmo, só para essa dica. Se você gostou, deixa o like, caso queira, inscreva-se aí no canal. Muito obrigado pela atenção de sempre e fui!